A CBF divulgou a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso foi confirmado que o jogo de ida entre Águia de Marabá e São Paulo será no dia 2 de maio. Às 17h30, no Mangueirão, em Belém, havia dúvidas sobre a confirmação do jogo para o estádio, já que no dia 30 de abril vai ocorrer um show do grupo de pagode Sorriso Maroto. Mesmo confirmando a partida para o Mangueirão, a CBF informa que está pendente a apresentação dos laudos técnicos exigidos pela entidade e previsto pela lei vigente. Caso a documentação não seja apresentada em até 172 horas antes do jogo, a CBF pode alterar o local e data da partida ou até mesmo determinar que o jogo seja realizado com portões fechados. A partida de volta está marcada para o dia 22 de maio, às 21h, no Morumbis. O São Paulo venceu o Atlético-Gonês fora de casa pelo Brasileirão. Ao todo, o terceiro gol de São Paulo, Ferreirinha tem o melhor início da temporada da carreira no quesito em gols. Em 2024, o jogador anotou cinco vezes em 17 jogos disputados. O jogador de 26 anos vem brigando pelo seu espaço no time titular de São Paulo. Pelas boas atuações recentes, Ferreirinha tem começado com mais frequência entre os 11 iniciais do São Paulo. Todos os cinco gols anotados na temporada inteira saíram nos últimos sete jogos, quatro deles como titular. Ferreirinha chegou ao São Paulo em janeiro deste ano, vindo do Grêmio. O jogador era um desejo antigo de São Paulo, mas os gaúchos fizeram o jogo duro para que a transferência fosse concluída com sucesso, já que ele foi o camisa 10 da equipe de Renato Gaúcho nas últimas temporadas. Diante do Atlético-Gonês, no último domingo, Ferreirinha saiu do banco às 27 minutos do segundo tempo e após quatro minutos em campo, marcou o terceiro gol e o último da vitória de São Paulo. O primeiro triunfo do clube no Brasileirão. Na última segunda-feira, o São Paulo deu início à Era Zubeu Dia. O técnico foi apresentado na Estrela Barra Fonda ao lado de dirigentes do clube e falou pela primeira vez como comandante do São Paulo. O argentino se mostrou grato ao chegar ao São Paulo. Ele lembrou que havia negociado com o clube no início do ano, após a saída de Dorival, e deu seus motivos para não ter fechado com o São Paulo naquela época. Feliz de estar aqui. A primeira sensação é de felicidade. Sei que o clube que venho, venho me preparando há 15 anos. Sinto que a profissão nos demanda uma preparação constante. Creio que teve um tempo para nossos caminhos se cruzarem. Em janeiro, tive a oportunidade de falar com o São Paulo por uma questão pessoal. Decidi tirar um tempo considerável para me desvincular de outro clube e me preparar para o próximo desafio. Depois tive a oportunidade de conversar com o presidente. Conheço muito bem o grupo nos treinos e nos jogos. Vou ter um diagnóstico mais certeiro, mas conheço bem o elenco. A gente se enfrentou algumas vezes em pouco tempo. Costumo ver o brasileirão, porque enfrentamos equipes brasileiras em torneios continentais. Nunca se sabe o tempo para o grupo adaptar as minhas ideias. Espero que seja o mais rápido possível. Queremos uma equipe bem trabalhada, apesar do calendário bem apertado que temos aqui. Comentou o argentino. Zubeldia disse que recebeu ofertas de outras equipes, mas queria trabalhar na equipe do Morumbis. Tive várias ofertas nesse tempo de diversos clubes e ligas, mas queria estar aqui. Minha prioridade após a saída foi me recuperar para o próximo desafio, mas tive a certeza que logo nos cruzaríamos. Enfrentamos o São Paulo na Sul-Americana. Tive a sensação que meu destino poderia estar aqui. Quando falei com o presidente, foi uma conversa muito sincera. Primeiro, falei o que queria e demonstrei a minha vontade de levar o São Paulo ao topo. Primeiro, há um processo. Saber suportar momentos ruins, porque a temporada é longa. Meu objetivo é levar o São Paulo ao máximo. Como você disse, temos vários jogadores e vamos necessitar de comprometimento de todos. Não tem um com mais responsabilidade que o outro. Em algum momento do calendário, vamos precisar. Finalizou!